Alô, alô, pessoal! Aqui é o Lucas Andrade, e antes de começar esse episódio sobre Big Brother e psicologia, queria dar um recado super rápido aqui do Alô Ciência. A gente tá querendo conhecer melhor você. Quem é você que tá nos ouvindo? Então, a gente tá com um questionário super rápido de ser respondido, o link tá nesse post, tá no site, vai estar disponível nos agregadores também, e a gente pede, por gentileza, por favor, que você responda lá pra gente. A gente quer saber quais são as suas preferências pra gente poder fazer episódios cada vez mais com a sua cara. Beleza? Então é isso, não esquece de ir lá, dar um clique, dar esse salve aí pra gente. Agora, bora pro episódio! Alô, alô! Alô, alô! Planeta Terra! Alô, alô! Sejam muito bem-vindos, começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marcos. Eu sou o Caramelo. E hoje a gente tem o Rafa e o Beto, que você que conhece o Alô Ciência dispensa a apresentação, mas eu vou pedir que vocês se apresentarem de novo, caso você esteja ouvindo pela primeira vez. Fiquem à vontade, que a casa é de vocês. Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá super feliz aqui de estar com vocês de novo, Marcos e Caramelo. A gente, além de ser fora do trabalho de vocês, a gente gosta muito de falar dos temas que vocês propõem. Então, a gente tá bem animado, bem feliz. Esperamos que todo mundo aí esteja, dentro do possível, se cuidando da sua saúde física e mental. E pra gente, realmente, é um privilégio poder estar aqui falando de assuntos tão legais e num momento tão difícil, ao mesmo tempo em que a gente precisa trazer esses temas. Então, muito legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente chamou o Rafa e o Beto pra gravar com a gente, vocês já vão entender qual que é o tema, mas basicamente a nossa ideia inicial era pegar alguns temas que têm aparecido muito hoje, muito nas nossas ordens do dia, muitas vezes a gente nem percebe o quão científico eles são. E tem a ver com o quanto a gente se agrupa, e isso surgiu a partir da, acredite ou não, de assistidos inocentes ao programa que tá rendendo uma audiência gigantesca, provavelmente, pra Rede Globo, que é o Big Brother. E tem um monte de discussão ali que a gente pode fazer, e a gente pensou que a princípio seria interessante a gente discutir um pouco de formação de grupo. Porque aquilo ali, na verdade, não só no Big Brother, né? O Big Brother acaba sendo um reflexo, uma partícula da sociedade muito específica, mas a gente é muito bom de formar grupo sempre. Mesmo em condições extraordinárias, a primeira coisa que a gente quer fazer é formar grupo. E acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí, né? Esse tema é muito complexo, né? Assim, acho que eu e o Rafa a gente vai trazer... Isso não é desculpa pra dizer que a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Mas, assim, é um tema... Quando a gente diz que é complexo é porque ele tem muitos recortes, né? Então a gente pode começar a falar de uma perspectiva mais... De um ponto de vista evolutivo, depois a gente pode caminhar pra um aspecto muito mais social, e aí a gente vai ter contribuições grandes aí da psicologia social. Mas a gente sempre vai estar aqui propondo um olhar ou hipótese sobre como a gente pode encarar o fenômeno, né? E não é uma... Nunca vai ser, né? Uma única forma de olhar, mas de qualquer maneira a gente pode refletir. Então, talvez a primeira forma de a gente começar seria entender que o fenômeno de formação de grupos, né? Ou de formação de identidade, ou como a gente se conecta, né? Enquanto indivíduos, a gente pode olhar pra ele por três perspectivas e a gente pretende passar pelas três. Então a primeira perspectiva tá no nível evolutivo, que tem a ver com toda a nossa história de evolução, tem a ver com o que a gente carrega ao longo desses milhões e milhares de anos. Uma segunda perspectiva tem a ver com a nossa história de vida, então tem a ver com a experiência de cada um, né? E o que a gente vive ao longo da nossa vida nessas situações, onde a gente se agrupa, vamos dizer assim, e tem a ver com os aspectos culturais. Então quando a gente for falar aqui, inclusive, das referências, de experimentos, vocês vão ver que muitos deles captam, inclusive, um pouco dessas nuances culturais e as diferenças que existem dentro dos aspectos aí, dos fenômenos, né? De conformidade, de agrupamento de grupos, de identificação, etc. Então acho que a gente pode começar um pouco mais falando aí da base da pirâmide, né, Rafa? Acho que o biológico, e vocês aí têm o gabarito para falar sobre isso, é a primeira parte desse fenômeno. Nós somos os únicos animais que somos sociais e que necessitamos, né? A gente tem a nossa segurança de sobrevivência a partir do bando, a gente se garante no bando, a gente não é predador, ainda que somos predadores de algumas espécies e tal, mas a gente, sozinho, a gente falece rapidamente no ambiente selvagem. Então aí tem a primeira etapa, uma pessoa que se afastava demais do grupo por uma tendência genética, ela só não passava o Gênesis para frente, muito provavelmente ela morria antes, porque caía, quebrava a perna, não tinha quem socorresse, ainda que imagina alguém quebrando a perna, se tivesse alguém que socorresse, soubesse o que fazer muito lá antigamente, acho que eu estou viajando um pouco, mas é isso, né, você não tem quem te proteja de um animal que vai te predar, ou você não consegue buscar água e comida e cuidar do seu filho ao mesmo tempo, então isso parece óbvio uma vez que você estuda seleção natural. E aí, não sei se vocês têm algum exemplo, de repente outros lugares da fauna que a gente encontra isso. É, acho que a gente pode pensar em vários outros animais que formam grupo, né, mais distante ou mais próximo evolutivamente da gente, mesmo outros primatas, outros macacos, né, que vivem em grupo, tipo chimpanzé, bonobo, tem umas estruturas muito precisas, assim, de grupo, com hierarquias, não por acaso muito parecidas com as nossas, às vezes, né, e podemos ir até mais distante, né, se a gente pensar em mamíferos mais distantes, parentes mais distantes aí, tipo o lobo que vive em grupo, né, eu acho que isso, o que é legal do que o Rafa e o Beto falaram agora é que isso diz sobre nós, né, isso conta a nossa história, né, em algum momento, ou em vários, ou continuamente, foi muito vantajoso o indivíduo que conseguia se agrupar quando comparado ao indivíduo que não conseguia por alguma razão. Aparentemente, continua sendo vantajoso, né, e não por acaso o resultado disso é que a gente adora formar grupo em tempo inteiro, se vocês repararem bem, a gente tá fazendo isso o tempo todo, a gente busca alguma semelhança com alguém sempre. Você é corintiano, eu também. E o mais legal é que você pode pensar, né, você é corintiano e eu também, mas se você não for, mas você gosta de futebol, eu também, então você vai tendo subgrupos, né, as famílias mais nucleares e menores com, de repente, mais coisa em comum, e pode ser simplesmente genética em comum, né, tem um monte de gente morando em famílias que você fala, você não suporta morar nessa minha família, mas a semelhança genética tá ali, ou você pode estar inserido num outro grupo que você pertence super, e a semelhança genética é só da espécie, vamos dizer assim, então a gente se agrupa em grupos pequenos e grandes, e isso é uma descoberta na nossa vida, e como nós somos bons, nem estamos assim, mas a gente gosta de refletir sobre as nossas escolhas e aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, a gente começa a dar nome pra esses grupos, né, então a gente, isso eu chamo de família, isso eu chamo de família agregada, isso eu chamo de colegas de escola, ex-colegas de escola, e de repente eu tenho, e você vai aumentando esses grupos, e daí você sai de um, coisa meio moderna, meio WhatsApp aí, né, mas você vai entrando em grupos, saindo em grupos, mas o importante é, a gente não vive sozinho, é muito difícil pro ser humano, e aí vocês, né, falaram desses outros animais, uns mais próximos e uns mais distantes dessa cadeia genética aí, mas os seres humanos sobrevivem muito mal na solidão, a gente, não é por menos que das maiores punições que a gente pode ter no sistema prisional é a solitária, né, você, você isolado de um contexto social, sem noções de hierarquia básica, sem noções de relacionamento afetivo básicas, você perde o chão, e aí você tem algo que hoje em dia, até na psicologia, na psiquiatria, se estuda muito, que é o fenômeno da solidão, e como isso tem efeitos muito graves na saúde mental, e na saúde física daquele sujeito que, de repente, se vê deslocado de um grupo, né, no ostracismo, ou, assim, completamente deslocado desse contexto. Ô, Rafa, e aí pegando esse gancho, e voltando na introdução do Marx, né, se a gente olhar pro BBB, acho que tem um, a gente poderia até especular, né, que quando esse grupo chega, assim que eles chegam lá, muito embora eles estejam ali, né, interagindo com outras pessoas, pessoas, eles estão separados de pessoas que eles realmente se identificam como grupo, né, então eles estão distantes da família, dos amigos, das pessoas que importam, das pessoas que realmente eles se identificam, e até se construir algum tipo de vínculo, eles estão vivendo uma quase solidão. Não, e daí vem esse impulso de formação do grupo, né, porque a gente tá falando aqui ainda da base da pirâmide, ou seja, do que a gente carrega evolutivamente, e isso se traduz na prática, no dia a dia, numa sensação, num desejo, numa necessidade de estar junto, né, se a gente for pegar no concreto aqui, como é que a gente vive isso? Da mesma maneira que a gente tem necessidade de alguns alimentos, você fala, nossa, tô com vontade de algo, é uma necessidade de estar junto, né, aí algumas pessoas podem pensar, ah, mas eu não, eu gosto de estar sozinho, tô adorando, e tudo bem, né, o ser humano é muito, a gente sempre trabalha com médias, né, quando a gente fala de temas como esse, mas isso tem muito a ver também com a experiência particular de cada um, que já seria um próximo nível de análise. segundo degrau, né, dessa história, mas isso que você falou é muito interessante, pensar no Big Brother como esse experimento que todo mundo pode observar, né, quase um sentimento voyeurístico aí, que a gente vê pessoas que são arrancadas dos seus grupos que o significam, que trazem sentido pra vida deles, e colocado numa casa que eles não têm histórico nenhum, tudo bem que a maioria dos participantes já assistiram edições anteriores do Big Brother, então existe hoje em dia um status, um glamour, né, eu tô na rede Globo, vou ficar famoso e tudo mais, mas na hora que você chega lá, você precisa estabelecer um grupo, e é muito no, dentro de um jogo tem um monte de gente assistindo, isso produz comportamentos muito diferentes do que seriam os ideais, ali, os ótimos, pra formação de um grupo saudável. Então a gente começa a entender também o porquê que isso, do ponto de vista filosófico, ético, é interessante, faz o jogo ficar interessante, mas pra saúde mental dos participantes é bom, e a gente reproduzir o que a gente vê lá, e achar que aquilo que tá acontecendo, putz, nem entrar em, o que a edição tirou, e o que eles tão pintando de cada personagem ali, mas assim, é um experimento psicológico acontecendo, e todo mundo participando, virou entretenimento sim, mas pra aquelas pessoas, os efeitos são bem reais. É, e aí acho que, começando a falar um pouquinho mais do nosso aspecto social, essa nossa necessidade, ela se mistura com a nossa, com a parte, vamos dizer assim, da interação social e do psicológico, porque, no fundo, a gente observa essa necessidade quando a gente vê as pessoas ali na prática formando grupo e formando identidade e tal, e aí acho que vale a pena a gente citar o tema na identidade, formação de grupos, ele não é tão antigo, a gente trouxe uma referência pra compartilhar com vocês, que é um psicólogo social, um cara muito interessante, que ele é polonês, ele nasceu na Polônia, depois ele acabou se mudando pra França, e decidiu lutar na Segunda Guerra representando a França, então ele era judeu, e o nome dele é Henry Teufel, e ele, isso foi lá no início, na Segunda Guerra, então ele decidiu defender a França, foi preso pelos alemães, e ele ficou um tempo preso como prisioneiro de guerra, e aí quando ele saiu, foi libertado, felizmente, ele foi libertado, ele conheceu uma inglesa, ele decidiu mudar pra Inglaterra, e lá ele começou a estudar um pouco do que ele viveu lá, interessante a gente ver como as produções científicas, elas dizem muito das pessoas que produzem, então ele começou a pesquisar, porque até então os paradigmas de comportamento de grupo, eles eram muito atrelados à personalidade, então será que os caras faziam isso, vou pegar um exemplo, o exemplo do nazismo é sempre ruim, porque ele é sempre um extremo do absurdo, e é difícil da gente comparar com qualquer outra coisa, mas será que tinha uma personalidade que fazia as pessoas serem tão ruins, vou usar essa palavra, e ele questionava isso, ele falava, não, não é, não acho que seja do indivíduo, porque pra aquilo funcionar, tinham milhões de pessoas, que não necessariamente compartilhavam os mesmos traços, mas estavam ali fazendo aquilo, então ele começou a querer trazer o lado social, ele falava, não, a minha hipótese é de que as pessoas se identificam com o grupo e elas passam a agir como aquele grupo, e foi aí que ele começou a pesquisar isso, e a hipótese dele é de que a gente passa por três estágios, quando a gente pensa em formação de grupo, então, que a gente cognitivamente tenha uma necessidade de categorização, então a gente naturalmente separa grupos entre de dentro e de fora, vocês falaram, eu sou corinthiano, então pra ele isso era uma coisa quase cognitiva, que a gente tem uma necessidade de categorizar, a gente precisa encaixar as coisas em caixinhas, então eu preciso encaixar o cientista nessa caixinha, o biólogo nessa caixinha, porque isso traz uma economia de energia e é um alívio cerebral, vamos dizer assim, então a gente primeiro categoriza as coisas, e a partir da categorização, a gente se identifica socialmente com alguma delas, então eu olho pra sociedade e falo, bom, então, claro que isso não é racional dessa forma, mas eu vejo aqui que tem pessoas, né, do fundão da sala, tem as pessoas que zoam e tal, isso aqui apavora, e tem a galera que estuda aqui, né, tenta mais na frente, se dedica e tal, você meio que categorizou. Quem abre a câmera e quem deixa a câmera desligada. Isso, então, eles sabem mais disso do que eu. Exato. E uma vez que eu me identifico, eu passo a adotar as normas e os padrões que aquele grupo pratica como se fossem meus, é como se eu absorvesse do grupo aqueles padrões e eu passo a compartilhar deles, eu passo a me comportar daquela forma, eu passo a pensar daquela forma, porque a identidade do grupo, ela, entre aspas, contamina, ela entra em mim, né, se a gente for pegar uma perspectiva aí de identificação, né. E, por fim, então, a gente separa, a gente se identifica e a gente começa a estabelecer as comparações. Então, a partir do momento que eu me identifico com os corintianos, eu começo a comparar os corintianos com os palmeirenses, com os são paulinos, etc. E aí, a partir dessa comparação, começa a surgir o que, para esse cara, era muito crítico, né, que é os comportamentos de discriminação, de conflitos, etc. Porque tudo isso surge dessa necessidade de comparação, de começar a olhar. Quando eu vejo pessoas do meu grupo, eu tendo a ver essas pessoas, tudo que eu vejo nelas que faz sentido com aquele grupo, eu reforço, ou seja, eu vejo potencializado. E tudo do outro grupo que difere desse grupo, eu vejo potencializado também. Então, a gente começa a olhar as diferenças e elas vão cada vez crescendo mais. Enfim, essa pesquisa, essa hipótese, é bem recente, porque isso foi década de 70, né. Então, é algo relativamente novo, foi muito posterior, inclusive, aos experimentos de conformidade, que depois a gente vai até discutir. Mas, acho que traz um pouco dessa perspectiva, se a gente pensar na Big Brother, né. Imagina as pessoas entrando lá, elas, primeira coisa, elas categorizam. Ah, entendi, tem ali, tem aqui e tal. Qual é o critério que eu vou usar para categorizar? Também tem esse. Vou usar diferentes critérios. A partir disso, onde que eu vou me identificar mais? E a partir da identificação, né, começam esses conflitos entre os grupos, uma vez que eles já estão formados. Então, acho que no Big Brother, isso tem rolado, né, a gente consegue observar isso na prática. Inclusive, a briga inicial que deu origem, né, a todo caso, da exclusão do menino, do Lucas, se deu a isso, né. Tipo, ele entrou com o discurso de tentar formar um grupo com um critério racial, né. Então, pessoas negras contra as pessoas brancas da casa, e isso gerou todo o desconforto das pessoas, tanto dos negros quanto das pessoas brancas da casa. Porque foi um critério que ele colocou no momento que ele estava alcoolizado, né, no meio de uma festa. Então, tem todo o contexto que aconteceu, mas que acabou escalonando depois no que a gente viu, né, nos recelhantes. É muito louco. Eu estava pensando enquanto o Guedes estava falando dessas três etapas, né, você separa, identifica, e depois você potencializa, né, Beto, era essas... É, você começa a diferenciar, né. Começa a diferenciar. Eu fiquei pensando muito na pegada política, né. No Brasil é óbvio, né. A gente não tem como não pensar nas caixinhas da máxima polarização aí. Eu não vou nem entrar no mérito de quem está certo e errado, porque é óbvio. É óbvio. É evidente, mas é muito louco, porque realmente, né, eu estava pensando, as pessoas que se identificam a princípio, com o Bolsonaro, por exemplo, podem ter algumas identidades que elas verificam nele que não necessariamente, não a princípio, já colocam ele num comportamento de grupo que é aquele comportamento prejudicial, nocivo para a saúde dos outros. Não, às vezes ela se identifica com uma pauta, às vezes, que é até de questionamento, né, de um sentimento de novidade. Claro que não é isso que é verdade, mas é o que ele vende, o que ele vendeu. E aí ela se identifica com aqueles primeiros pontos, né, já estava separado, já tinha uma polarização, se identifica com esses primeiros pontos, e aí, à medida que ela entrou nesse grupo, ela começa a adquirir os comportamentos deles, né, então, de defender porte de arma, de... Parece que a pessoa recebe o kit de boas-vindas, né? Exato. O grupo está aqui, o seu manual de segmento desse grupo, então você vai defender porte de arma, você vai ter uma pauta conservadora, você vai ser contra o aborto, você não vai deixar medir sua temperatura na testa, porque pode prejudicar sua gandela pineal, você vai tomar coloquina, então as coisas vão meio que se pareando de um jeito, que é o que você falou, vira um... Você nem sabe mais como aquilo chegou naquilo, né? E, de repente, você pode ter uma origem, acho que o Max lembrou bem, a gente não está relativizando as crenças de cada um, até porque tem algumas coisas que a gente sabe, principalmente num programa de ciência, né? Numa ideia que a gente está discutindo bases científicas, a gente não está... A gente questiona, sim, a grande maioria, se não toda a parte do programa de governo do Bolsonaro e das pessoas que os peguem, mas se você pensar nisso que você falou de início, que as pessoas compraram uma ideia de que ele era o antissistema, a ideia do antissistema, algo que você teoriza e você enxerga que existe um sistema, que é aquilo que quem manda, quem comanda e tem as pessoas que estão fora do sistema, que são as pessoas que estão subjulgadas por esse sistema. Essa ideia, ela está, inclusive, em comum com as duas caixinhas de polarização hoje em dia, que você fala assim, olha, o sistema que está aí não funciona. Então, o que a gente faz para criar um novo sistema a partir de novas regras que vão beneficiar a grande parte ou a maior parte dos brasileiros do mundo? Você quer pegar um exemplo americano e tal, e isso em si não é uma ideia que se joga no lixo de cara. O problema é o que você faz quando você começa a se identificar com essa parte do grupo, então eu sou no sistema, o que eu tenho que fazer? E aí vem o kit de boas-vindas que o Beto falou. Então é, ah, então qual camiseta que eu tenho que vestir para ir contra o sistema? E o que mais, o que eu tenho que falar mesmo? E o problema, e aí a gente vai falar sobre conformidade social, é que depois de um tempo você passa a falar coisas que você acha que agregam a discussão e agregam ao seu objetivo final como se você acreditasse nelas. Mas se você tem um amigo que de repente virou um bolsominion porque ele, pô, tá na hora de alguém que vai botar ordem na casa, sei lá, qual seria um bom argumento ou algum argumento. E de repente o cara que era, toma vacina a vida inteira e fala assim, gente, imagina a vacina e o cara virou antiváxido ou tá falando que o negócio é hidroxicloroquina porque a indústria é farmacêutica. Esses são argumentos que de repente o cara tá simplesmente replicando e ele precisa replicar pra se sentir pertencente ao grupo. Esse é o poder desse campo gravitacional do grupo. Tem uma hora que você não se desvincula, as suas ideias são as mesmas do grupo e isso faz você se sentir bem independente do que você tá falando, do que você tá proliferando, né? E acho que esse é um grande impacto do grupo que a gente não pode esquecer independente do campo que a gente habita, do grupo que a gente habita. Sim. Eu lembrei agora até do episódio que a gente gravou sobre formato da terra, terra plana e tal e basicamente é o mesmo processo, né? A gente vai começar a defender coisas que a princípio aquela pessoa até poderia julgar absurdos se ela já não tivesse entrado num grupo e pra se manter nesse grupo ela precisasse continuar defendendo, passar a defender, né? Essas ideias que são absurdas. É quase como se o fato em si não fosse tão relevante, né? Se não fosse a terra plana, enfim, qualquer outro tema, se ele propiciasse aquela experiência de grupo, meio que daria quase na mesa. Estou exagerando, mas é meio que isso. E só pra trazer pra um lado mais palpável, porque a gente tá falando da terra plana, a gente tá falando do pessoal antivacina, né? Que eu citei, e aí parece que você tá falando de pessoas só burras, porque a pauta é burra, né? Porque a ideia é burra. Mas se a gente extrapolar, assim, licença poética, imaginar que você tá com fome, e que você sabe que aquilo que vai te nutrir não é necessariamente o dogão da esquina, mas o dogão da esquina tá fácil, e tá perto, e o cheiro é bom, e você desce, e você se alimenta daquele troco, daquele monte de coisa, e você sabe que aquilo não é uma ideia inteligente de se fazer, mas naquele momento por, vamos dizer assim, movimentos e motivações são biológicas na sua base, Fisiológicas, você tá com fome, os efeitos estão pra além da sua interpretação psicológica do fato, você sente aquilo, você é impelido a agir, e você tá pra além da discussão e da racionalidade, de medir o que é correto, o que não é, o quanto eu devo esperar, e a salada, e o chocolate, não, você vai lá e você age, e o grupo parece ser um pouco louco, mas é isso, a motivação de agrupamento, ela é tão poderosa, quanto, ou muito próxima do poder que a sede, a fome, é uma necessidade básica do ser humano, então a gente tá falando disso, esses são os efeitos, você sentir que você, com essa ação, pode cair fora do grupo, existe um movimento neuronal, fisiológico, que te diz, não, olha, essa ideia é uma ideia ruim, te vem uma sensação e um sentido de erro, que você desperta no cérebro, todo uma, o mesmo, os disparos de sinais, do que se você estivesse fazendo algo errado. Cara, isso é muito louco, porque a gente tava, até pegando o exemplo, já que a gente falou do Big Brother e tal, e o Big Brother foi o que inspirou a pauta inicialmente, eu tava conversando com o Caramelo mesmo outro dia, e ele falou, meu, a gente vê os caras fazendo umas bobagens, uns negócios absurdos de isolar um determinado membro do programa, são uns negócios que, sabe, é barbárie, virou um espetáculo, mas aí eles perguntam, mesmo, será que se a gente tá lá, a gente perde a sensação a ponto de fazer uma coisa dessa, será que a gente, porque aqui de fora a gente tem todos os dados, então a gente flui dentro de uma onda também, e não sei o quanto que tem, beleza, tem algumas coisas que eu consigo prever que por serem princípios eu não vou entrar e tal, mas de fato, eu não sei se não dá pra cometer alguns tipos de erros pela onda do grupo exatamente por esse, por essa sensação que o Rafa deu, assim, isso é muito louco. Ou até, vou até ser ousado aqui, mas será que a gente já não comete, mas a gente não tá sendo filmado 24 horas por dia e editado, né, que parte da nossa vida as pessoas assistiriam se a gente fosse, estivesse num reality show, né, quero crer que não, tá, mas acho que é uma discussão possível, né, e acho que tem, né, um exemplo prático, eu lembro quando saiu Os Últimos Jedi no cinema, né, Star Wars, o episódio 8, e que foi um filme muito polarizador e que a galera foi no Twitter e é o pior filme que eu já vi na minha vida, o cara tem que, o diretor é um idiota, o que esses caras estão fazendo, o grupo oposto que adorou as ideias e não sei o que, falou, não, imagina, é o melhor filme de Star Wars de todos os tempos e eu fico pensando principalmente do pessoal que xingou o cara e chegou a xingar o diretor, né, arroba Ryan Johnson, você merece, pô, e aí, se o cara estivesse na sua frente, num, tomando um café, e aí, o que você achou do meu filme, diria Ryan Johnson, e qual é que seria a sua crítica, seria feita com a mesma virulência que você usou na rede social ou frente a um ser humano, né, que é o responsável por isso, sem o impulsionamento daquele grupo, né, que tava te levando aquela onda que te leva a falar daquele jeito e tal, você responderia da mesma forma, né, e quantas vezes a gente já não fez isso. E é louco isso do Star Wars, né, porque a gente divide um, se a gente pegar, né, a ideia de que a gente tem o intra-grupo e o extra-grupo, né, e a gente vai moldando esses grupos e quem tá dentro eu vejo mais semelhança e quem tá fora eu vejo mais diferentes justamente pra poder fazer essa separação, nesse caso é como se o intra-grupo se quebrasse em dois, né, aí você tem uma divisão e você cria dois grupos e agora você tem dois grupos que antes se identificavam praticamente com os mesmos pontos, mas agora não mais, né, por conta de um fato que aconteceu. É muito louco isso. Era o Jung, né, que foi eleito pelo Freud pra ser o primeiro presidente da Associação de Psicanálise Internacional e depois o Jung não curtiu muito umas ideias do Freud e, meu, não teve dúvida, você não é mais psicanalista, você não é mais meu filho adotivo e tá fora, você não é mais do movimento e ninguém psicanalista lê Jung mais. Mas o ponto é, quem é do intra-grupo é um movimento pra você declarar dois grupos. O grupo pra se rachar precisa de muito pouco pra criar um outro grupo mais potente, mais unido, mais nuclear. Tem um pensador da psicologia também chamado Festinger, que é um cara bem, muito pouco estudado aqui na psicologia no Brasil, mas é um cara que fez estudos bem pioneiros e chegou a conclusões bem importantes pra gente pensar o ser humano, mas a gente, infelizmente, não estuda muito ele aqui. Mas ele postula, se a questão é uma boa palavra pro que ele faz, mas ele conclui depois de alguns estudos que os indivíduos que estão submersos nessa multidão, eles têm a responsabilidade reduzida, eles sentem com a responsabilidade reduzida. É como se você, vou fazer um resumo bem pobre assim aqui, mas imagina que você tá no meio de uma multidão e todo mundo tá gritando e de repente vai lá um pulando e joga uma pedra numa vitrine e aí você vai lá e joga a pedra na vitrine também. de alguma forma, se você estivesse sozinho, você arca com a responsabilidade por ter quebrado a vitrine sozinho. Enquanto que se você tá diluído em 100 pessoas, é como se você tivesse 1% de culpa, né, dessa pedra na vitrine. Então, você se sente menos responsável, óbvio que isso, de novo, não é algo consciente, né, que você para pra pensar e fala, não, pensando bem, vou olhar quantas pessoas tem aqui, acho que eu topo essa equação. Não, você é levado a esse tipo de comportamento. Então, sim, se o cara do lado xingou o juiz, você pode xingar o juiz que não tem problema nenhum. Se fosse você sozinho na arquibancada xingasse o juiz, talvez você ficasse com um pouco mais de medo, porque você ali vai ter responsabilidade, todo mundo sabe de onde veio a voz, de quem é que eu tenho que tirar satisfação. Então, tem esse lance de que você, dentro de uma manada, você perde principalmente a responsabilização ou a moralidade, vamos dizer assim, dos seus atos, ela é diminuída. Assim como você pode absorver a personalidade do grupo. É como se você se misturasse no grupo e você fica com, se você está em um grupo de 100 pessoas, você fica com uns 100 avos entre aspas da responsa do que está sendo feito ali, né. E ao mesmo tempo, você pode também absorver a identidade do grupo e aí você toma a identidade do grupo como sua. Então, pegando o exemplo de torcida, isso é um clássico, quando você vê aquele grupo de pessoas, podem acontecer as duas coisas, o cara pode estar camuflado no anonimato ou ele pode, naquele momento, o cara é um cara educado, cordial, respeitoso com as pessoas, ele não costuma ofender ninguém, raramente fala palavrão e chega lá e o cara vira o demônio, porque é como se não fosse ele, ele está absorvendo a identidade daquele grupo e está se comportando e pensando como tal. Aí ele vai para casa e de repente ele voltou a ser o João, que ele era antes, isso só acontece quando ele está ali com aquele grupo. Isso é o exemplo da torcida, mas poderia acontecer em qualquer lugar. E aí pensando em como você responsabiliza essa pessoa, eu lembro, como sustantista, para todo mundo ver o que é o time, eu vou falar aqui também, como sustantista, eu lembro de um jogo uma vez, eu acho que foi na Libertadores ou na Copa do Brasil, no time bom do Santos, que o Santos tinha há uns anos atrás, e que teve uma torcedora do Grêmio que foi pega xingando o Aranha, que era a goleira do Santos, o xingamento, tendo os racistas para o Aranha, e ela foi pega, câmera, pá, ali na cara dela. Essa pessoa depois foi lá publicamente, pediu desculpa, aquele lance que a gente está acostumado, e o ponto é, e eu não estou, não é passar pano de jeito nenhum, porque eu fiquei enfurecido, foi uma das únicas vezes que eu pensei em ir ao Twitter xingar alguém, foi nesse caso. mas essa pessoa, se ela alegar que naquele, vamos supor que ela chegue e fala, eu não sei por que eu fiz isso, eu estava lá no momento e estava alguém ou outro xingando, e eu fui lá e entrei no corpo, eu engrossei o corpo, e essa pessoa, para ela, de repente, não estou falando mais do caso específico dela, mas no geral, ela pode ser realmente misterioso, o porquê que ela age de uma forma tão diferente uma vez na torcida, do que se ela estivesse sozinha em casa, ou frente a frente com outra pessoa. Então, isso pode ser, e isso causa uma dissonância cognitiva sim, pode acontecer, que você fala, mas por que que eu estou agindo dessa forma, se você é contestado do que você agiu, como indivíduo? E você, às vezes, pode ficar sem resposta, porque você fala, eu não sei, eu não sou uma pessoa que costuma fazer isso, e eu me vi, eu me vejo fazendo, mas eu não me reconheço, sabe? É intoxicante a multidão, é intoxicante o grupo. Nossa, vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma, essas dinâmicas de empresa, que às vezes as empresas fazem e tal, estavam os professores todos da escola reunidos numa grande reunião de começo de ano e tal, e aí, depois da reunião lá e tal, da reunião de abertura, cada um tinha que pensar qual era a palavra que seria, a palavra tema do mote do ano, assim, que levaria para frente, que seria o nosso título, assim. E aí, quando a palestra de lá contasse três, todo mundo ia ter que começar a gritar essa palavra, um comportamento absolutamente de primatas, no seu nível mais selvagem, assim. Coitado dos primatas. Primatas coach. Primatas coach. Ia ter que gritar, por exemplo, se eu pensei que a palavra é, sei lá, sabedoria, eu tinha que ficar sabedoria, sabedoria, gritando sem parar. E aí, o que acontece? Depois, o fenômeno que acontece é assim. E ela explica isso. Se você estiver ouvindo uma outra palavra com maior volume ao seu redor, e se você estiver convencido que essa palavra é melhor que a sua, você mudaria essa palavra. É praticamente um grau de convencimento pelo grupo. Basicamente, essa é a ideia. Até que a ideia do final da dinâmica era quando todo mundo estivesse gritando a mesma palavra. E eu falei assim, que risco de dar errado esse negócio? Porque aí, se alguém não abre mão? Mas, cara, demorou pouco tempo. Ela falou, a expectativa é que vocês fiquem, sei lá, não lembro, mas dois minutos. Não chegou a dois minutos. E acabou com todo mundo gritando a mesma palavra. E eu estou falando de todo mundo, era tipo 300 professores. Era um fenômeno gigante, assim. E no final, todo mundo estava gritando a mesma palavra. Mas eu fiquei observando isso de fora, e assim, não com um ar de superioridade, nesse sentido que eu quero passar. Mas eu fiquei pensando em como isso é um fenômeno de grupo. A pessoa, alguém, estava gritando uma palavra e por alguma razão ele foi convencido no grito, literalmente, a mudar a palavra que ele escolheu. E isso aconteceu por um grau de convencimento. Eu não sei se é exatamente o efeito maná. Você acha que essas pessoas estavam, para elas era importante pertencer a esse grupo? Tipo, era algo que tinha sentido? Com certeza. Eu pensei que, nesse caso, a orientação era que, uma vez que você ouvisse algo mais alto, você passasse a gritar aquilo. Eu fico pensando que, se a pessoa tivesse falado assim, agora você vai gritar a palavra que você ouvisse, se for diferente da sua, mas que faz mais sentido do que a sua. Então, agora a gente está entrando num ponto que você teria que ponderar o que você estava gritando, versus uma pessoa que estava gritando algo do lado, e de repente você fala assim, essa ideia é boa. E o que aconteceria, uma vez que, de repente, das 300 pessoas, 100 pessoas estivessem gritando uma mesma palavra, porque a ideia, teoricamente, era boa, e você é a pessoa logo do lado, você está ouvindo 100 pessoas gritando na tua orelha, e você está lá, segurando a tua orelha, silêncio, silêncio, a gente estaria gritando. Uma vez que 100 pessoas estão gritando na tua orelha, quem é você para rejeitar uma ideia que já cativou 100 pessoas do seu lado? não só pelo volume, mas teoricamente, pelo valor da ideia. E aí sim, você não está mais sendo levado pelo valor da ideia, pelo racional, pela crítica, e sim pela conformidade social, pelo aquilo que está te influenciando, simplesmente, pelo número de pessoas, ou pelo grupo X de pessoas que está fazendo isso, porque de repente não são só 100 pessoas, mas aquele amigo que você acha super inteligente, que fala umas coisas super boas e fazem sentido, ele está lá gritando a palavra de ordem. Quem sou eu? O cara é mais esperto do que eu. O cara é um professor mais renomado do que eu, de repente. Ou tem o gabarito, ou é um cara que eu respeito as ideias. Então, vou lá do cara. Então, aí você começa a entrar mesmo no que seria uma conformidade social. E nesse caso, acho que a gente podia ficar aqui discutindo possibilidades, porque acho que tem o elemento da influência, da conformidade, que a gente pode até engatar nesse assunto que é interessante. Ao mesmo tempo, acho que tem o efeito também de, putz, você está lá, e aí a mulher pediu, e aí você começa a ouvir uma palavra que nem está tão alta assim, mas você fala porque sabe que a sua não vai ser, então você fala do próximo, e aí aquilo começa a demorar muito, você fala, vamos falar, gente, vamos falar só da mesma palavra, e aí você não quer ser o chato que falar diferente. tem várias, é por isso que é difícil analisar isso, porque a gente tem várias hipóteses pairando no ar, mas com certeza tem um elemento de as pessoas se influenciarem umas pelas outras, que lembra muito os experimentos de conformidade. E uma outra coisa que rola muito é essa ideia de que as pessoas elas tendem a se conformar à opinião do grupo para se manter parte do grupo. E isso a gente vê muito desde quando a gente começa na adolescência, se identificar com grupos mais duradouros, eu brinquei com o pessoal do fundão e tal, mas no fundo é isso, a escola acaba sendo um lugar onde você vai se identificando e ao mesmo tempo na comparação você vai vendo quem você é e quem você não é, o que você quer ser e quem você não quer ser. E aí o Ash, que é o grande cara que popularizou essa ideia, que na verdade desenhou esse conceito, foi o que ficou mais famoso, mas bem antes, em 32, teve um cara que, eu vou ser bem sincero, eu e o Rafa, a gente nem conhecia direito esse cara, ele se chama Arthur Jennings, a gente não sabia que ele tinha feito isso antes do Solomon Ash, mas ele foi o primeiro cara que fala assim, gente, pera um pouco, rola esse negócio das pessoas quererem mudar de opinião para poder pertencer ao grupo. Então o que ele fez? Ele bolou um experimento que era bem tosco na época, mas tosco, mas bem feito, ele botava lá uma garrafa transparente com um monte de sementes dentro e aí ele pedia para cada um, cada pessoa individualmente sozinha, dizer quantas sementes tinha lá dentro e as pessoas diziam, acho que tem 300, acho que tem 400, anotava, beleza. Aí depois ele trazia o grupo inteiro, falava, gente, discutam aí, quantas sementes tem aí? As pessoas discutiam, ah, tal, tal, não, mas veja bem, não sei o que, tá bom. Aí todo mundo ia embora, aí ele fazia uma terceira rodada e as pessoas tinham que dizer, então, afinal, qual era o palpite delas e a conclusão dele é que as pessoas sempre mudavam o palpite inicial na direção do palpite do grupo. Então aqui as pessoas tendiam a ser influenciadas pela maioria, vamos dizer assim, ou pela opinião do outro, né? E aí isso largou lá essa ideia e falou, gente, ó, eu acho que observei isso. Aí mais para frente, lá em 35, isso foi em 32, em 35, teve um cara que foi um pouco mais estruturado, que é o Sheriff que bolou um experimento onde ele projetava um facho de luz, como se fosse um laser na tela, na parede, e esse laser, ele não mexia, ele ficava estático, mas com uma percepção, um efeito de percepção, parecia que ele estava se mexendo. E ele pedia para as pessoas dizerem o quanto que estava se mexendo. E aí o procedimento foi bem parecido, mas o que ele, na verdade, assim, não estava se mexendo e ele colocava pessoas para dizer que estavam se mexendo, e no final das contas a tendência das pessoas era sempre caminhar na direção do que a maioria estava afirmando. Então, meio que a opinião convergia para o que o grupo estava buscando. Então, foi se construindo essa ideia de que socialmente fazia sentido a gente agir conforme o grupo para poder continuar pertencendo àquele grupo. Entre isso e o Ash, começou a se pensar nos modelos de por que a gente faz isso, quais são os níveis de conformidade social. E aí, o que esses caras descobriram, ou postularam, como o Rafa falou, é que existem alguns níveis. Assim como a gente falou dos níveis de formação de grupo, tem alguns níveis de por que a gente se conforma ao grupo. Então, o primeiro tem a ver com compliance. Então, tem a ver com a gente fazer algo simplesmente, ou simplesmente não é porque é pouco, mas simplesmente porque a gente quer aprovação do grupo ou a gente quer evitar algum tipo de punição. Então, eu lembrei disso por causa do exemplo que você deu. De repente, eu vou ficar gritando meritocracia, meritocracia, porque eu também não quero evitar uma punição. Tipo, o justo Marx ali, que é o último que está aqui faz meia hora que não acaba esse negócio e ele está lá. Então, o cara me conforma. Então, é compliance. Aí, tem um segundo nível que é por identificação. Então, o cara, ele vê aquele grupo, então, no seu caso, você viu ali as pessoas e fala, nossa, eu dessa galera aqui, eu curto, todo mundo professor, eu me identifico com o papel de professor, eu me identifico com o que significa ser professor, somos todos professores e se os professores gritam meritocracia, eu grito meritocracia. Então, eu vou lá e mudo meu comportamento, eu emito um comportamento que, no final das contas, ele é consistente com o que eu penso. Então, eu passo a acreditar nisso também, porque eu me identifiquei com aquele grupo pelo papel que a gente exerce. e tem, se a gente for pensar em níveis graduais, tem também o nível de internalização, que aí é quando a gente, de fato, a gente passa a incorporar o sistema de valores daquele grupo e aí, a gente não pode nem dizer que existe uma acomodação, porque o indivíduo, ele se conforma exatamente ou pensa exatamente igual às pessoas que fazem parte daquele grupo. Então, é como se fosse uma, a gente falou um pouco da coisa da despersonalização, você assume a personalidade do grupo, então, é meio isso que o fenômeno descreve, você passa a se comportar exatamente como aquele grupo se comporta e você acredita nisso, que seria o nível mais intenso, vamos dizer assim, do processo. Eu ia perguntar até se isso pode variar, se a pessoa pode migrar entre grupos e se isso pode fazer com que ela se personalize de formas diferentes dependendo do cenário que ela está. Isso provavelmente gera o que o Rafa falou antes de dissonância cognitiva, né? Então, imagina que eu, não estou dizendo que em todos os casos, mas imagina que eu me identifico com o papel do professor e aí, de repente, eu me pego numa situação onde eu tenho que pensar ou acreditar em algo que é muito contraditório com aquilo com o qual eu me identifico. Isso vai gerar no indivíduo alguns segundos de dissonância, né? E o que ele vai fazer com isso vai variar de pessoa para pessoa, mas... Isso pode acontecer se for um algo muito oposto ou um princípio que se quebra muito, mas se for algo transitável, a depender do cenário, isso é plausível, né? É, até porque se pensar no trabalho de professor, ele é um trabalho com múltiplas frentes ali, né? Tipo, você é o professor enquanto um educador, mas você é o professor enquanto, sei lá, um posicionamento político também. Pode ser que você concorde em parte com pessoas que têm um alinhamento pedagógico, né? Como você acha que a educação tem que ser feita e você se encaixa com outras pessoas que são politicamente mais próximas de você? Eu fiquei pensando só que a gente está caminhando para esse lado da conformidade que leva a gente a fazer coisas que de repente a gente não gostaria de fazer, mas que tem outros exemplos que são um pouco mais assimiláveis, que a gente pode olhar e falar assim, ah, putz, pois é, eu faço isso mesmo e está tudo bem. E eu lembro agora há pouco no meu grupo de família que um dos meus cunhados lançou o desafio de quantas pessoas já existiram na história do planeta Terra. E ele lançou e falou, não pode gugar, não pode procurar em nenhum lugar e foi muito louco porque até alguém dar o primeiro palpite estava todo mundo pensando sozinho e certamente os palpites começaram a chegar mais próximos a partir do primeira pessoa postar no grupo o quanto achava. Então eu vou deixar aqui o desafio e acho que todo mundo pode, tanto os ouvintes quanto aqui os participantes, a mesa, pode pensar que número você chutaria e aí seria legal se você pudesse registrar para deixar claro que essa é a sua opinião individual e ver como é que você reage uma vez que alguém vai lá e dá o primeiro palpite. Você diminui, não é um palpite muito menor do que o seu? Pô, você reduz o seu quanto... Eu estava muito louco, imagina que é tudo isso, deve ser mais fulano ou de repente alguém pô, não, é o Neil deGrasse Tyson chutou X, aí você fala caraca, não, pô, não, eu vou até manter a massa o papel e escreve outro. Então é um experimento interessante ver como a gente pode ser levado sim pela opinião do grupo para não passar carão ou para se colocar no lugar, nossa, como eu achei que eu era mais inteligente do que eu sou e é muito legal. Não adianta responder não sei, de humildão e não, imagina, eu não vou nem palpitar porque eu sou tão leigo desse assunto. Não, eu gostaria que as pessoas palpitassem depois no final que eu dou o número que eu buguei. vocês estavam escrevendo os experimentos, a teoria por trás e assim, eu tenho na minha cabeça muita clareza dos porquês a gente faz grupo, do que isso significa a respeito da nossa história evolutiva e tal, mas eu fiquei impressionado quando vocês estavam falando do quanto a gente é muito mais volúvel do que parece, e não que eu não achasse, essa seria a minha hipótese, mas eu fiquei impressionado porque assim, a gente se sente muito mais no controle do que a gente de fato tá, né? Total. E aí eu volto no exemplo do Rafa, assim, cara, quando ele falou ah, é parecido com a decisão que você tomaria de comer o hot dog ali, embora você saiba que é uma decisão errada, e cara, é um negócio que é intrínseco seu ali, você não tá mais pensando, não, é racional. Cara, não, você tá agindo instintivamente. Total. E agindo com base nessa necessidade de pertencimento que tá ali, né, cara? Então ela se revela nessas horas irracionalmente falando. E quanto mais a gente tiver, o que esses caras também descobriram, né? A gente nem falou do solo, não acho, mas ele foi o que de fato consolidou o conceito e tal, e ele fazia um experimento de comparação de tamanhos de linhas. Então, basicamente, a construção do experimento era muito parecida, mas ele queria saber se as pessoas numa determinada situação com uma tarefa mais ou menos não difícil, mas não tão fácil, se elas dariam a resposta errada só porque as outras pessoas estavam dando a resposta errada. Então, eu ponho a pessoa lá num grupo, vamos explicar aqui muito em detalhe, mas enfim, eu ponho a pessoa num grupo, ela tinha que executar uma tarefa que era identificar o tamanho, ele mostrava um padrão de linha, de tamanho de linha, e três opções, A, B e C. E a pessoa tinha que dizer qual das três era igual àquela que ele estava mostrando. Então, teoricamente, todo mundo tinha condições de fazer. Então, ele fazia lá os grupos de controle e vinha na média quantas pessoas erravam e depois ele colocava a pessoa com um grupo de confederados, de atores. Então, ele dizia assim, olha, fulaninho, vai lá fazer o teste e tal, são doze testes, doze tarefas, doze linhas. E aí, a pessoa começava a responder, até as primeiras cinco eram respostas genuínas das pessoas, a partir da quinta, a galera começava a mentir. Então, todo mundo que era ator começava a falar, aí tinha variações, né? Sempre a mesma, ou se dividia e tal. E no final das contas, ele mostrou que mais ou menos trinta por cento do grupo ia cubando. Mesmo sabendo que estava vendo, ou não sabemos, se ele estava sabendo, mas ele estava vendo ali a linha, poderia saber a resposta certa, porque o grupo controle mostrou que acertava menos do que essas pessoas, mas ele ia lá e dava a resposta que o grupo estava dando. Estatisticamente, se ele estivesse sozinho na sala, ele acertaria a resposta e trinta por cento do grupo, uma vez que foi apresentado com outras pessoas em volta, ele erra a resposta e a única variável é a quantidade de pessoas dentro da sala. Então, esse é o poder do grupo. Não, e é muito louco, pensando agora, o quanto a gente ouve na vida, alguns mais, outros menos, isso vai variar, claro, do ambiente, da educação e tal, que, ah, você precisa ser você mesmo. Eu teria até uma hipótese. Por mais que a gente ouça isso, seja formado assim, etc., seja educado dessa forma, não se deixe levar. Cara, não dá. A gente é incapaz de, claro, variações, graus, a depender de uma série de coisas que a gente falou geneticamente, culturalmente e tal, mas, em certa medida, a gente é meio incapaz de deixar o grupo de lado e trocar a vida do nosso jeito. Você ter uma opinião totalmente própria, não se deixar influenciar. Não, e pior, esse experimento foi replicado 200, 300 vezes de lá pra cá porque ninguém se conformava com isso, tô brincando, porque queriam identificar se isso evoluiu de lá pra cá, o experimento original foi de 52, se eu não me engano, e queriam identificar se isso mudava de geração pra geração, se mudava de cultura pra cultura e tal, e aí eles sacaram, o Ash já tinha proposto uma hipótese de que três pessoas era um número mágico, então se três pessoas estavam falando que era a linha B, que era igual, era o que mais fazia as pessoas tenderem pra resposta errada junto com esses três, ou seja, quanto maior a maioria ou a unanimidade dos atores, entre aspas, mais chance a pessoa tinha de ir com eles, sendo que o número 3, até o número 3, diminuía, mas quando chegava no número 3, aumentava, e a partir do 3, aumentava só um pouquinho. É um número ótimo pra fazer a gente repensar, né? E tem esses dados, eu acho que, é isso, lembrar que a gente, na psicologia, quando você chega no indivíduo, acho que assim como na biologia, é a velha história de que uma vez fizeram um censo da população australiana, e a média, a pessoa média da Austrália era uma mulher de 32 anos, dois filhos, um homem e uma mulher, eu tô tentando lembrar, tá? E era dentista, não sei por que eles chegavam, a média seria, essa é uma pessoa típica da Austrália, e aí foram procurar nas listas, mas não tinha nenhuma mulher de 32 anos, não sei o que, ou seja, assim, as estatísticas também são burras, uma vez que você tá olhando pro indivíduo, né? Mas é isso, é um aumento de probabilidade de você seguir o grupo, existe essa influência, e o que pode aumentar também ou diminuir pra além dos números é situação de autoridade ou pessoas que são consideradas atraentes, tem mais força pra fazerem a gente seguir a orientação do que pessoas que a gente não considera atraentes, o que te faz pensar bem no território do marketing, né? Imagina, você põe lá a Gisele Bündchen, que eu considero super atraente, ou coloco lá o Emerson Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi vai vender pneu, sei lá, porque ele é autoridade, né? Mas o Emerson Fittipaldi não é um cara exatamente atraente, pelo menos eu não acho, ele não vai me fazer comprar tão fácil o produto dele, a não ser que ele esteja vendendo o carro, o pneu, etc. Então a autoridade, a beleza, o número de pessoas ou simplesmente o grupo. Nove em cada dez dentistas recomendam que você use a pasta de dente e tal. Pô, os caras estão lá falando, né? E se eles estão lá falando, quem sou eu? E se o cara é do meu grupo também, né, Rafa? Se a gente aqui é um grupo e vocês estão dizendo que a linha B é a linha do mesmo tamanho, eu vou ter mais chance de ir com vocês do que se eu nunca vi vocês antes na vida. O lance do anonimato, né, se em experimentos com delineamento onde a pessoa opinava anonimamente, ela conformava menos. Quando era publicamente, ela conformava mais. O que faz a gente pensar nos esquemas de votação de Câmara dos Deputados e mesmo eleições gerais, né? Você quer que a pessoa seja responsabilizada por aquilo que ela está votando, ok, isso é um ganho. A pessoa vai lá e ela tem que oficialmente explicar por que ela votou nisso. Por outro lado, a chance dela conformar, então, para além daquelas das convicções pessoais são maiores, né? Então... Voto aberto, ela vai conformar mais. Exato, ela vai conformar mais e mais ao mesmo tempo é bom porque ela se responsabiliza publicamente pelo que ela fez. Estava até falando com o Marco quando a gente participou da Assembleia do Simproonline, né, do Sindicato dos Professores, que tinha umas pautas que, assim, não tinha discussão. Era tipo, ah, os professores são a favor do SUS, da vacina e da defesa da saúde pública. tira uma coisa assim e tinha uns votos lá, uns três votos contra. Aí a gente vira e pensa, será que pessoalmente essa pessoa ia realmente levantar a mão para falar que ela não é a favor do SUS, vacina e saúde pública? O voto secreto é fácil, né? Exatamente. Mas esse é o poder, esse é o poder. O cara não quer, ele tem medo da rejeição se ele for falar publicamente. Ao mesmo tempo, se está todo mundo votando aqui, está todo mundo fazendo uma coisa que você não concorda, saiba que você também vai estar menos sujeito a falar o que você pensa mesmo no meio do grupo. Então, são pesos e medidas e, de novo, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado de se fazer. Sempre seguir o grupo, nunca seguir o grupo. O ponto é, você precisa saber e acho que essa é uma boa, essa é uma boa lição, né? Lembro quando terminava o He-Man que sempre tinha que ter uma lição, né? No final do He-Man. Se tem que ter uma lição é que a gente tem que saber que a gente é influenciável pelo grupo. A gente é o tempo inteiro, todas as nossas decisões estão pautadas no grupo. O que eu quero dizer é, estamos sempre influenciados, não existe decisão feita no vácuo, né? E o que não quer dizer também que a única fonte de influência é por conformidade, né? Tem outras coisas interagindo ali, também que fazem a gente decidir. Eu lembrei de um experimento mais recente da turma da economia comportamental do Dan Ariela, que conduziu esse com a equipe dele. Ele mostrava para as pessoas fotos de rede social e ele dizia, ele mostrava uma foto que tinha dois likes e é uma foto que tinha 48 likes. E ele dizia que o máximo de likes que as fotos iam ter era 50. E aí pedia para as pessoas decidirem, eram mais de duas, se eu não me falo a memória, e as pessoas tinham que decidir em qual elas iam dar mais likes. Só que eram fakes os números, as contagens, né? E a grande parte das pessoas ia lá e votava sempre na que tinha mais likes. Isso foi meio que consistente, assim, né? Então a ideia de que as pessoas vão com a maioria também pode estar por trás a ideia de que se essa que está com mais, é que nem a coisa do restaurante cheio versus o restaurante vazio, sabe? Tipo, ah, foi... Pô, isso aqui está cheio, então tem alguma coisa ali que deve estar melhor do que aquele que está vazio. Mas essa ideia do restaurante cheio, tem um pesquisador chamado Schiller, que ele fala, ele dá o exemplo dos dois restaurantes, tem o restaurante vermelho e o restaurante azul, e você está tentando entender qual dos dois e em qual dos dois você vai almoçar. Eles têm cardápios razoavelmente parecidos, e aí você fala assim, ah, quer saber? Eu gosto de azul, então eu vou entrar no restaurante azul deles. Eu não vou decidir pelas diferenças de cardápio ou pelas quantas estrelas o chefe tem, eu vou entrar no restaurante porque ele é azul. A pessoa que está vindo de fora e precisa decidir o almoço, ela vai olhar para os dois restaurantes e falar assim, como é que eu decido? Bom, aquele lá tem alguém sentado, então eu vou, deve ser bom o restaurante. E ela vai, e aí a próxima chega e de repente o restaurante azul está cheio, o restaurante vermelho está vazio, e os critérios que normalmente as pessoas que seriam entrevistadas ali falam, o que que te fez considerar esse restaurante? Todo mundo vai falar, não, porque a comida devia ser melhor, ou porque o chefe é renomado, ou porque o ambiente é mais agradável, tipo, nada disso foi de verdade levado em conta. Você simplesmente foi e estava todo mundo lá porque o restaurante era azul. No fim das contas, quantas das nossas decisões a gente não acaba sendo levado aí por uma economia de gasto, de energia, de processamento, vamos dizer assim, de raciocínio cerebral, quanto que a gente simplesmente é levado a fazer as coisas, porque em alguma caixinha aquilo entrou e eu segui o grupo. Acho que isso é uma das coisas que o Beto e eu gostamos de falar, porque tem tudo a ver com o que a gente faz na vida profissional, que é o mentalismo, que é como a gente leva as pessoas a enxergarem coisas que não estão lá e fazerem decisões sem que elas saibam por que elas estão decidindo isso. Então, isso é o que a gente faz no espetáculo, no entretenimento, mas uma das coisas que a gente mais gostaria de promover na nossa atuação é que todo mundo saísse surpreso com a possibilidade de que eu não sou dono das minhas próprias decisões inteiramente. Então, que isso não é uma sensação de ah, eu perdi o chão, eu não sou dono, se eu não sou dono do que eu faço, então eu não tenho responsabilidade também pelo que eu faço. Não, é, você tem que entender que existe aí uma dinâmica e que você está mais livre para agir se você sabe que tem coisas que te controlam. É mais ou menos assim, você pensar que você é livre e ponto final, isso não ajuda você a tomar melhores decisões. Se você souber que com fome você toma uma decisão diferente do que tem fome, isso faz você tomar melhores decisões. É, botar para as pessoas a realidade de que a gente está, a gente faz parte de um sistema que é, que influencia sim as nossas decisões. Eu acho assustador, por um lado, porque a gente se acha muito, né, a última bolacha do pacote, mas, mas é bom a gente pensar sobre, talvez isso é isso que o Rafa falou, a gente tem menos chance de cometer erro tendo esse discernimento, né, sabendo que a gente vai tomar essas influenciadas em algum momento. Exato, por isso que a gente sempre nas nossas conversas a gente fala, independentemente de qual perspectiva da psicologia você se identifica mais, enfim, todas elas vão falar algo sobre auto-observação, então você vai fazer melhores escolhas e escolher melhores caminhos à medida em que você observa o que está acontecendo com você mesmo quando você faz. Então essa ideia de por que eu estou escolhendo essa pessoa, né, seja para voltar ou por que eu estou escolhendo essa pessoa para me relacionar ou por que eu vou comer aquele dalgão, não é para você ficar o chato que vai toda hora ficar problematizando todas as escolhas da vida, né, mas de alguma forma você entender de onde aquilo está partindo te ajuda a escolher melhores caminhos, né, para você e mais próximo do que você de fato quer fazer, muito embora o que você quer fazer também é influenciado, mas aí é tema para um próximo episódio. Não, e o quanto isso pode evitar socialmente do grupo sociedade cometer erros graves, né, como a gente comete, cometeu historicamente, está cometendo agora em todas as escolhas. Espero que não cometa de novo em breve, mas enfim. É, porque o preço é muito caro e a volta é muito demorada, né. Bom, galera, acho que foi um bom fechamento de episódio aí, a gente vai passar para o nosso disco de ouro com as dicas culturais. Antes do disco de ouro, na verdade, só para lembrar, a divulgação das nossas redes sociais, quem quiser fazer aquela colaboração financeira, a gente está no apoia.se barraluciência e no patreon.com barraluciência. Lembrando que divulgar o podcast e avaliar no iTunes e nos agregadores ajuda a gente bastante. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sempre no barraluciência. E para falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato arroba aluciência ponto com ponto BR. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site. Eu decidi trazer uma dica de um mágico, porque tem tudo a ver com o que a gente faz, tem a ver com o nosso trabalho e com os outros episódios para quem acompanhou. E ele se chama Derek Delgaudio. É um nome esquisitinho. Derek com K, Delgaudio com D, E ele ficou muito tempo em cartaz com um show muito, muito, muito legal lá na gringa nos Estados Unidos e é um show que para quem curte mágica, mas mais do que isso, para quem curte artes performáticas, enfim, teatro e tal, é uma coisa mais maravilhosa que a gente já viu. Eu digo a gente porque eu sei que o Rafa compartilha nos últimos tempos e o cara conseguiu transformar a visão do que a gente pensa que é mágica em uma coisa completamente diferente. então ele ficou muito tempo em cartaz, saiu e aí agora ele disponibilizou o show inteiro no formato de documentário naquela plataforma que chama Hulu e o show está lá. Eu acho que tem em outras plataformas, eu não tenho certeza. Enfim, vale muito, muito a pena. Então fica a dica aí. O nome do show é In and Of Itself. É um nome meio engraçadinho, mas é um show que fala sobre nós, fala sobre a gente e ao mesmo tempo é mágico, então é muito legal. Vale muito a pena, recomendo. Show, maravilha. Então eu vou dar duas dicas, vai. Eu vou falar coisas que eu vi recentemente. Então na Netflix tem um filme que chama A Febre, é um filme muito legal, também nada a ver com o tema, tá gente? Mas é... Olha, até que pode ter a ver com o tema, né? Dá pra... Agora tudo parece ter um pouco a ver com o tema. É um filme com produção com uma equipe que é indígena e atores também que conta a história de um pai de família indígena que mora em Manaus, tá? E aí ele tem todos os conflitos dele, da família viver na área mais de floresta, ele ter se mudado pra Manaus, a filha dele vai fazer medicina em outra cidade, então tem todo esse dilema que eu acho que é bem interessante de um olhar, né? De uma produção indígena. Então é um filme que eu achei muito bom de ver, né? Me deu um pouco de alegria assistir. E de música eu vou indicar um CD da Emicitar que chama Rito de Passar e é um CD muito bom. Maravilha. Bom, aí eu vou trazer duas indicações também, uma tá ligada à outra. Eu tô jogando um jogo chamado Hades, Hades, que é de uma desenvolvedora independente, uma da Super Giants Games, então é um grupo pequeno de pessoas, mas eles fazem jogos assim, todos os jogos dos caras são super profundos e ao mesmo tempo são fáceis de... você não tem que gastar muito tempo pra entender o que você tem que fazer. Ele é super acessível e o Hades, o mais legal dele é a história por trás, que pega a mitologia grega e te coloca no meio da mitologia grega e é muito legal porque é uma visão moderna da mitologia, mas os personagens estão lá e eles estão muito bem caracterizados e é uma experiência muito bacana, muito bacana. Em cada meia hora você faz lá um ciclo que você tem que cumprir e daí volta quase que pro zero, mas você vai cumprindo aos poucos a história dos personagens, a história de onde você vive, é muito bacana. Super recomendo. Tem, acho que, tem Night Steam e tem Nintendo Switch também. Então, Hades. E aí, o que tá ligado a isso, já que eu tô na pegada da mitologia grega, tem um podcast que chama Noites Gregas de um professor do Rio Grande do Sul, acho que ele é aposentado hoje em dia, ele chama o professor Cláudio Moreno e esse podcast Noites Gregas, cada episódio de, sei lá, 40 minutos, meia hora, sobre um Deus ou sobre um acontecimento, uma história da mitologia grega. E ele conta de uma forma super acessível, ela é didática sem ser palestrinha, sabe? Ela é quase como uma contação de história e é um cara que ele fala bem pra caramba sem falar difícil. O cara tem uma... A narração dele é fantástica e eu acho que como é um podcast que eu não vi muitas pessoas ainda ouvindo e tal, eu acho que não custa recomendar, porque é é um conteúdo de hiper qualidade, eu tô amando assim ouvir e até fico pensando como é que eu consigo filtrar já as coisas pra contar pros meus filhos, né? E a mitologia grega é cheia de... Por menores e às vezes por maiores mais complicados de explicar e tal, mas, gente, é fenomenal, eu tô me perdendo nas noites gregas aí, eu cheguei atrasado pra festa, já tinha um monte de episódios acontecendo, então eu já peguei e maraconei um bando dele, vale bem a pena, então há de si noites gregas uma coisa a ver com a outra, vale super a pena. É, o Rafa falou de jogos, eu lembrei agora que saiu um canal do YouTube muito legal de um pessoal que faz parte do Science Blogs, que se reuniu pra falar da ciência, tentar falar de conteúdos científicos com matemática de jogos. É um canal do YouTube que chama DLC, seu conteúdo expandido de ciência, muito legal, eles fizeram, lançaram o primeiro universo agora, né, que eles estão lançando em forma de universos com, acho que três vídeos em cada universo sobre a mesma temática e falam um pouco sobre fisiologia, jogos de terror e por que que a gente ativa o nosso sistema de fuga mesmo num jogo, né, que a gente sabe que é ficção. É muito legal, tá muito bem feitinho e, cara, tem 425 inscritos, o que eu acho um pecado pra um canal de tanta qualidade. Muito bom. Eu vou dar duas dicas também, uma é um filme do Netflix, que é o 7 de Chicago, é muito bom, é, assim, basicamente, vou dar um, uma contextualizada muito geral, basicamente, teve um protesto nos Estados Unidos, em Chicago, obviamente, e 7 pessoas são presas e cada uma delas é de um, de um setor de militância diferente, tem o cara que é democrata, tem o cara que são os comunistas, tem o cara que é, que é, que tava lá de gaiato, e aí, o julgamento, dependendo desse setor, ele é feito de uma determinada forma, e, assim, é pra ver como o sistema é sujo e uma merda, assim, ou seja, não vai falar nada de novo, mas a história é muito profunda, assim, e é verdade, né, a história é verdadeira, então, assim, muito assustador você se deparar com um fato, assim, se desenrolando dessa forma e tal, vale muito a pena, o filme é muito bem feito também. Eu acho a produção Netflix. Eu vi, achei muito foda, cara, boa dica. Eu gostei muito também. E a outra é uma página do Instagram, não sei se tá no Facebook também, mas que é um amigo meu que toca, que ele é percussionista, ele dá aulas de percussão, e foi o que me salvou, assim, em boa parte da pandemia e me salvou em outros momentos da minha vida também, que, assim, tocar pra mim é uma coisa que me faz muito bem e eu descobri um prazer muito grande na percussão. E ele tem essa página onde ele toca cursos, na página tem cursos gratuitos, e, claro, numa situação não pandêmica, ele toca esses cursos presencialmente também. A página chama Sala do Batuque, o nome do músico é Matheus Prado e vale muito a pena, assim, conhecer. É o tipo de coisa que me dá muita saúde mental, assim, me faz muito bem e eu acho que é importante fazer essas divulgações. É isso, então, galera. Eu queria aproveitar e agradecer vocês de novo por terem topado essa empreitada de falar de psicologia com a gente de novo. e, obviamente, vocês estão sempre convidados a voltar. É um prazer gravar com vocês. Vocês já são da casa, já falei que vocês têm a cátedra do Inconscientemente aqui. Eu queria agradecer em nome do Inconscientemente, né, Beto e eu, a oportunidade de estar aqui e deixar, então, aqui a resposta para a pergunta que eu tinha falado. Quase que eu deixei a galera louca. Ah, eu vou chutar qualquer coisa, mas eu não vou pensar muito não. Vai, então, Caramelo. Você é o primeiro, vai. Eu chuto 20 trilhões. 23. Betão. Cara, agora eu fiquei assustado. Eu chutaria 300 trilhões. Gente, eu fui o chute muito fora. Eu falei 90 bilhões. Beto, você tinha escrito antes o quê? Antes do Caramelo? Não, eu tinha escrito 300 trilhões mesmo. Tá, então, Marcão, você chegou mais perto 108 bilhões de pessoas. Eu achei na BBC 107 bilhões e, ó, eu chutei 50 bi. Ou seja, eu, no meu chute a cegas, lá no grupo da família, eu chutei 50 bi, o Max 90, e aí vocês dois foram para trilhões. Cara, é muito louco, porque, na verdade, ninguém sabe disso, ninguém sabe, né? É um número muito difícil de estimar. E aí, como a gente, eu não sei qual é a base de pensamento que cada um faz, mas como se daí, de repente, todo mundo tivesse chutado, puta, 70 bi, não, eu chutei 50 bi. Será que o palpite de todo mundo que viesse subsequente, a beta viria menor, se a gente não tivesse comprometido? Cara, joguem isso nos whatsapps da família e vê o que aparece e vê a conformidade acontecendo. Eu, com certeza, teria puxado para baixo porque eu não tive critério nenhum. Eu só falei, pensa num número muito grande. Eu não sei por que eu ancorei com o que tinha que ser tri, mas aí 300 foi demais, né? Eu pensei no que tem agora, falei, agora é o que tem mais. Não foi muito mais que isso, nem cogitei trilhão. Boa, gente. Não tem nenhuma, não está estruturado, não é um experimento fritífico, é só um jogo, assim, eu acho bem legal de tentar. Valeu mesmo, galera. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Tchau, 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 tchau.